24 melhor futsal do mundo, imagens ao vivo pra você do ginásio em Carlos Barbosa, onde a equipe da casa são missos principais, a saída de bola será do Moarama Tá valendo pra você que é fã de futsal, duelo entre a CBF e o Moarama, o melhor futsal do mundo ao vivo pra você comigo Lascação, o objetivo do Moarama é ficar entre os oito melhores Cruzamento, olha o gol, gol da CBF Alves, livre, leve, solto dentro da área Deu pane no sistema Da CBF, escanteio do Daniel, Alves se movimentou e ficou livre, 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 livre pra marcar 1 a CBF, 0 Moarama, liberdade cantou pro Alves, hein Fabinho Covino fez o corte, trabalha na canhota, aperta a marcação Ele gira, trabalha atrás com o Daniel, abertura na esquerda Caio, encarou a marcação, Caio fez o chute cruzando, a bola vai pra fora Os técnicos vão mexendo, o Peri vai passando as instruções ali pro time Olha a batida do Bruminha, Covino deu defesa do Gustavinho Análise pra você do nosso Fabinho Sabe muito, o Fabinho dando show nos comentários Com o Flávio Balejo nas reportagens Eu sou o Guilherme Maia, tô com você Magrinho que joga terça-feira, hein É, terça-feira tem um cachorrão em quadra Você vai ver ao vivo aqui Olha o chute, bola passa a direita do gol Quero o segundo gol, a equipe dá 8h30 pra terminar no primeiro tempo Malcão encara a marcação, lindo drible, Malcão matou Defendeu, Gustavinho A Biaranda fala, eu não entendo o critério da NNF com relação à classificação É muito fácil, Gabi, muito fácil São 24 times, os 16 melhores avanços Defendeu, deu rebote Macau no contra-ataque, recuperação da CBF Olha a bomba do Renatinho Gustavinho fez a defesa Nosso placar deu uma travadinha ali, mas já já ele volta Esquenteio marcado O chute na canhota Do Bruno Iacovinho na bola se perda A FSU Não gosta de falar o torcedor do Moarama Fiz o corte ali 45 pra terminar o primeiro período Aí a posse de bola Com a equipe Paranaense, pintou o chute pra fora Mas teve dizio Esquenteio pra equipe do Moarama Autorizada a cobrança Olha a bomba De novo com o dizio Esquenteio Começa Esse momento Só prende o cachorro aí Prende o cachorro aí Vem o Moarama Chute cruzado A bola vai pra fora É o Magnus, hein? Segundos Dá tempo de mais um ataque Prefere não arriscar a CBF Vai terminar o primeiro tempo Fim de primeiro tempo em Carlos Barbosa No Rio Grande do Sul Um a CBF Zero para a equipe do Moarama Pra quadra com Flávio Balejo E os destaques Desceu o primeiro tempo Estão aqui os destaques Guilherme O cachorro tá respondido Terça-feira Magnus e Joaçaba Fechando a rodada Rolou a bola Tá falando pra você Que é fã de futsal Segundo tempo De até aqui um a CBF Zero Moarama Você comigo Guilherme Maia Com o Flávio Com o Flávio Balejo Com todo o nosso time Binho Sabe tudo de futsal Analisando até aqui Um a CBF Zero Moarama Chute forte do Barbazinha Foi buscar Gustavinho Chute veio no canto Bola de pela CBF O Idaíra A Dilson tá com a gente O Antônio Vaz também Pintou o chute cruzado A bola vai pra fora Foca O técnico foca conosco Nada, é um show de transmissão Contra-ataque A batida do Caio Ele bateu pra fora É que você não perde nada Com o nosso timaço de transmissões Nossa equipe trabalhando aqui Pra dar uns minutos e meio jogados Um Cascavel, zero Foz Em Erechim Zero Atlântico Zero Pato Dois minutos jogados Tentativa de chegada Ali da equipe do Moarama Bola vai Dá pra você assistir Todos os jogos ao vivo De graça aqui A chegada do Moarama Pedro Bianchini Aparece bem A equipe da CBF A CBF precisa ficar Com mais posse de bola Como fez no primeiro tempo Trabalhando com o perigo Vai lá Guilherme Zero Moarama Olha o giro Pintou a bomba Gustavinho Defendeu Insiste a CBF A bola sobra Caiu Deu tapa no fundo Barbosinha Ajeitou Caiu Bateu Gustavinho Defendeu A briga pela bola Sobrou com a equipe Do Moarama Um Pedro De 10 anos E um Matheus De 7 anos E vem Alves Pra ataque Gustavinho Cresceu Defendeu O gole O homem Fazendo a passagem Pra poder chegar O gol Como fez agora Entre linhas de vacação Olha o chute Que é isso Que é incertamento Boa interceptação Vem o Moarama Pra ataque Vem a equipe Paraná Incipitou A bomba Pedro Bianchini Mostrando Porquê E vem Pra ataque Aqui a CBF Tem falta É a quinta Falta do Moarama E tem cartão Falta pra cima Do Samuel Tem amarelinho Aí Flávio Balenjo Daniel com a bola Vem Caiu Bateu Gol Da CBF Caiu Aproveitando A vantagem numérica Um jogador a mais Enquadra A CBF Caiu Dominou Carregou Soltou a bomba Pra fazer Dois A CBF Zero Moarama Gol De Caio E aproveitou A vantagem numérica Agora o Caio Foi muito bem No bate Juntos também Pessoal Com a minha narração Você vai conferir Minas e Jaraguá Minas e Jaraguá Olha a bomba Golaço Gol De 20 segundos Pintou o passe Recuperação Da CBF Tá sem gole A bola vai pra fora Mas desviou com a mão O Alex vai ser expulso Meteu a mão na bola Ali o Alex O garoto Jovem Meteu a mão na bola Ali Não tem conversa Tá aí Com o jogador a mais Com um tiro direto Vem Bruno Iacovino Na bola Defendeu O Vitor O Arthur vai mandar a volta Do Bianchini E vai terminar Fim de jogo Em Carlos Barbosa Três para a CBF Um para o A equipe da CBF Ultrapassa o Magnus Ultrapassa o Jaraguá Que ainda jogaram Na rodada Mas A CBF conquista Três pontos importantíssimos Desse